Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara e hoje eu vim gravar um vídeo sobre filmes. Faz muito tempo que eu não falo sobre esse assunto em vídeos específicos aqui no canal. Eu vi essa tag no canal da Tati, do Tiny Little Things, só que ela tinha dividido em duas partes. E a tag original mesmo foi criada pela Jordana e como o nome da tag sugere, eu tenho que falar de 30 filmes em 4 minutos. Eu acho que eu não vou conseguir porque eu me conheço, eu começo a falar muito dessas coisas e me empolgo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Então vamos lá! Primeiro filme é um filme baseado em uma história real e eu escolhi Os Intocáveis. Na verdade tem muito, muito filme que é baseado em história real, né? Foi difícil, mas Os Intocáveis é uma história muito bonita, de amizade, é sobre esse cara que fica tetraplégico, ele tem a ajuda de um cara que é bem mais humilde e é realmente uma lição, assim, de amor, de companheirismo, enfim, gente, é muito bonito ainda mais sabendo que é real. O segundo filme é um que ganhou um Oscar merecidamente e eu escolhi Labirinto do Fauno, que ganhou de melhor fotografia. Caso você não tenha visto esse filme, por favor, veja. Tem uma vibe bem mística e a fotografia realmente é incrível, incrível. O terceiro filme é que marcou minha infância, eu acho que eu já falei isso no canal, mas eu escolhi Branca de Neve, gente, porque eu lembro que eu tinha uma VHS que eu assistia repetidamente, assim. Eu não sei porque eu gostava tanto de Branca de Neve, mas eu era obcecada. Na época do VHS, né, você tinha que rebobinar toda pra ver de novo e minha mãe é a prova de que eu via muito Branca de Neve. Né, mãe? Ah, não escutou. Um filme que marcou sua adolescência, eu escolhi Jogos Mortais, porque eu assistia a saga inteira de Jogos Mortais e eu não gosto tanto, mas de algum modo eu ficava muito presa a esses tipos de filmes. Número 4, que traga boas lembranças. Eu escolhi O Homem Racional, do Woody Allen, porque foi o primeiro filme que eu vi com o Victor, no nosso primeiro encontro ever, e o filme não é o melhor não do Woody Allen, mas enfim, foi um filme importante, assim, porque marcou esse nosso começo de namoro aí. Número 5, o melhor documentário. Não foi o melhor que eu já vi na vida, mas é um bem interessante que eu acho que eu devia citar aqui no canal, que chama Jogo de Cena. É um documentário brasileiro daquele diretor que faleceu faz alguns anos, mas é muito, muito interessante mesmo, gente. assim, ele entrevista várias mulheres reais, várias atrizes conhecidas e atrizes desconhecidas. E aí você fica nesse jogo de saber quem tá falando realmente a história verdadeira, uma proposta diferente de tudo que eu já vi, sabe? Um que te faça rir. Então, talvez vocês peguem no meu pé por causa disso, porque é um humor um pouco errado. Mas eu gosto muito de Borá, sério, eu acho o humor ridículo, mas eu sempre acabo rindo de tão idiota que é. E eu acho que o ator que interpreta o Borá é um humorista, assim, muito bom. Não sei, eu olho pra cara dele e já fico com vontade de rir, mas às vezes ele solta umas piadas que você ri e sabe que vai pro inferno, sabe? Um que te faça chorar. Eu sou uma pessoa que já chora por qualquer coisa, mas eu escolhi uma lição de amor, que é aquele com o Champagne e a Dakota Fanning, ela era bem pequenininha. O Champagne, nesse filme, ele tem algum tipo de problema mental, mas ele tem que cuidar da filha e a relação dos dois é muito bonita. Ai, meu Deus, vou chorar aqui. É muito, muito bonito mesmo. Um filme que fica na cabeça, eu vou falar Peles, ou Pieles, que tem Netflix e foi um dos últimos filmes que eu vi que mais me impactou, assim. De maneira muito sutil, eles abordam questão, assim, de beleza. O que é beleza? É um filme desconfortável de você ver, mas te traz bastante reflexões, assim. Um filme de máfia, eu escolhi Goodfellas, Os Bons Companheiros, eu acho que é de Scorsese. É incrível, eu não gosto de filme de máfia no geral. Poderia escolher o Poderoso Chefão, né? Mas eu acabei escolhendo o Goodfellas pra sair um pouco do óbvio. De Guerra, eu escolhi O Pianista. É a história também baseada em fatos reais, e é sobre o holocausto. E é muito, muito comovente mesmo, gente. Um filme que gostaria de atuar? Eu não consigo escolher um título específico, mas eu atuaria em qualquer um do Wes Anderson, porque eu acho que ele tem uma fotografia, um pensamento muito do tipo que eu gosto, mas, enfim, não sou atriz, né? Ou algum do Woody Allen, mas o Woody Allen é antigo, sabe? Na época, mais ou menos, de Manhattan, Nova York, essas coisas. Último filme que viu? O último que eu vi foi Cidade de Deus, mas Cidade de Deus 10 anos depois. Tem Netflix também, e é um documentário que fala sobre os atores que participaram do filme, como eles estão agora, né? Na verdade, esse filme é de 2015. É bem triste. Um filme que seja biográfico, eu escolhi o Saint Laurent, que conta a história do Yves Saint Laurent, o estilista, e a história dele é bem intrigante, e o figurino desse filme, a fotografia também é incrível, então recomendo muito. Um filme de zumbi, eu escolhi Terror e Silent Hill. Não é bem zumbi, porque eu não vejo filme de zumbi, né? Mas são criaturas deformadas que podem ser consideradas, talvez. E não é o tipo de filme que eu escolheria muito espontaneamente, apesar de gostar muito de terror, suspense. Mas eu achei uma brisa muito louca, assim, porque é realmente como se você tivesse um videogame, e é macabro, assim, todo o cenário desse filme. Um filme sobre alienígenas. Eu escolhi um filme, um dos filmes mais estranhos e sem noção e trashs que eu já vi na vida, que chama Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Então, acho que só com esse nome você já consegue imaginar. São bem isso, gente, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Não é bem ETs, né? Mas eles vêm do Espaço Sideral, então pode ser considerado ETs, eu acho. Com seu ator favorito. Eu não tenho muito isso de ator favorito, mas eu gosto de algumas atrizes, mais ator-homem. Mas eu acabei escolhendo o Leonard Capo, porque eu acho ele um ator foda, assim. Se tem algum filme e ele tá estrelando, eu sei que vai ser bom, né? Eu acho que eu não lembro de nenhum filme ruim dele. E eu escolhi Lobo de Wall Street, que é incrível. É foda esse filme. Vejam. De animação, eu escolhi Fantástico Senhor Raposo, que é do Wes Anderson também. É uma animação também mais séria. Nesse filme ele tem um humor muito... Não sei, é um humor mais adulto mesmo. O filme com vilão inesquecível, eu escolhi Fantasma da Ópera. Eu amo tanto, tanto esse filme, gente. O mais recente, né? Eu acho incrível, porque o Fantasma da Ópera, ele é vilão, mas ao mesmo tempo ele não é, sabe? Ele é muito incompreendido, mas ele faz algumas atrocidades. Então, enfim, eu sou muito mais do Fantasma da Ópera do que o Raul, que é o mocinho do filme. Bom filme de comédia, eu escolhi O Grande Lebowski, Lebowski, que também é... Acho que é um dos melhores filmes de comédia que eu já vi na vida, assim. É muito engraçado também. É tudo sem forçar muito, sabe? Um filme da década de 80, eu escolhi Blue Velvet, que é de 86, do David Lynch. E também esse filme é maravilhoso. Assim, a fotografia, a história, aquela coisa que só o Lynch tem mesmo. Um filme de Serial Killer, eu escolhi o Perfume, que tanto o livro que eu já li, quanto o filme são incríveis. O filme segue bastante o livro, na verdade, ele é bem fiel. Esse assassino também é muito estranho, porque ele não tem piedade mesmo das coisas, mas ao mesmo tempo a gente sente compaixão por ele, porque parece que ele não tem real entendimento das coisas, porque ele teve uma vida muito difícil. Mas é, ele é um serial killer, ele mata várias mulheres, porque ele quer fazer o perfume ideal, assim, o perfume perfeito. Um que tem um personagem que seja presidente, eu achei isso muito difícil, eu não consegui pensar em nenhum, a não ser a Dama de Ferro, que é com a Meryl Streep. Ela não era bem presidente, ela era ex-primeira-ministra britânica. Não é muito o meu estilo, só que só pela atuação da Meryl Streep, que é sempre impecável, recomendo muito. Um filme sobre fuga, eu também dei uma trapaceada, porque eu não sei se você pode considerar Corra Lola Corra, como um filme de fuga. Mas esse filme, caso vocês também não tenham visto, gente, é muito, muito bom, eu acho que é de algum país que a gente não está acostumado a ver filmes, então é sempre legal você conhecer novas obras, fora dos Estados Unidos, né? E eu não sei se você pode considerar como filme, ele é mais um curta, mas a Lola está sempre correndo, enfim, de situações, e é o tipo de filme também que dá várias faces, do que uma mesma ação, do que um mesmo dia poderia ser. Um filme com um casal marcante, eu vou falar Alabama Morrow, eu também amo esse filme demais, gente, o casal central, o amor deles é lindo demais, muito, muito bonito esse filme, vejam, é um romance assim, que não é óbvio, não é aquela coisa que a gente está acostumada a ver de comédia romântica, sabe? É mais um drama romântico. Um filme do Woody Allen, eu fiquei tão feliz com essa questão, porque eu gosto muito, muito dos filmes dele, na verdade os antigos, os atuais estão realmente bem ruins, mas eu escolhi Manhattan, né, que eu sempre falo, eu gosto muito de Annie Hall também, Annie Hall é um dos melhores filmes dele, assim, de diálogo, de falar sobre relacionamentos, eu acho que ele é muito sensível. Um filme que envolve esporte, também foi um pouco complicado, mas eu escolhi The Blind Side, que em português é um som impossível, que é com a Sandra Bullock, e eu não sei o nome do outro ator, mas basicamente ela ajuda ele, que é um cara que está tentando ser um jogador de futebol americano, e também é um drama bem tocante. Agora que eu estou vendo que tem um que eu esqueci de anotar, que é um filme sobre viagem no tempo, eu escolhi Efeito Borboleta, porque eu tenho que ter alguma resposta bem clichê aqui, mas de verdade eu acho que filme sobre viagem no tempo, Efeito Borboleta é um dos melhores, sabe? Tipo, um pelo menos, né? Um filme de tribunal, O único que eu consegui pensar, gente, foi O Exorcismo de Emily Rose, que eu nem lembrava que tinha tribunal, mas aí eu googlei, filme de tribunal, apareceu esse e era tipo o único que eu tinha visto. Mas é um filme de terror bom, sabe? Filme de exorcismo no geral, assim, me dão medo da porra. E a última pergunta, eu acho que eu pulei alguma, mas enfim, eu tentei aqui, ser o mais organizado possível. Última pergunta, que se parece com a história da sua vida. Não consegui, assim, responder um filme à risca mesmo, assim, que seja a história da minha vida, porque aí seria impossível. Mas o filme que eu sempre me identifico, e de novo, eu já citei esse filme várias vezes, mas também é um dos filmes favoritos da minha vida, que é Francis Ha, que até há pouco tempo tinha no Netflix, mas é sobre essa menina que tá mais ou menos na faixa de 20 anos e pouco, 25, e ela tá tentando se redescobrir em diversos sentidos, ela também trabalha com artes, tem amizades, é tipo muito comum a história, mas o sentimento do filme, eu acho que sempre que eu vejo eu me identifico muito, mas também, né, não vou criar muita expectativa pra vocês, porque tem esse lance de identificação que me toca muito, e talvez não toque em todo mundo, né, porque nem todo mundo é igual. Gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, e na hora de editar eu vou ver quanto tempo deu, mas 4 minutos, com certeza não foi, e é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo, então, beijos, e até mais. e até mais. get things done.